que loucura ó inclusive ele mandou essa foto aqui ó mandou essa foto aqui essa pessoa a foto aí a casa é muito da hora deixa eu ver aqui pera aí deixa eu ligar pera aí que participação especial vamos ver não vai ter como dar fake porra que susto velho porra isso o cara sabe imitar sua voz velho não o cara tava pedindo dinheiro no meu nome eu vou começar a pedir dinheiro porque eu vou ter que comprar uma carta aí do CR7 muito cara cara mano você viu isso daí velho inspirado aí nos seus feitos né nesse site eu não reparei que era você cara você tava assistindo e você não reparou que era eu eu não tava assistindo eu tava transmitindo eu não assisti velho eu não vi cara eu não vi eu não vi eu fiquei eu tava pô só comprei neymar né eu fiquei esperando aí veio já vieram três neymar né mas pô CR7 é estouro é estouro é estouro mesmo eu não sei como veio o papelzinho não consegui nem ver o que era velho aí eu fiquei meio assim é porque a panina vai produzir a carta entendeu essa que é a pegada a carta é tão é a carta aí é pô essa carta é demais pô tem que ver quanto é que ela é eu acho que ela é ela tá número 3 eu acho que ela é 3 de 5 tem que ver mas é uma carta de pô acho que é uns 50k pô que é isso sério mesmo mano eu troco esse CR7 por 5 ney seu aí não faz isso eu tenho que eu tenho que ver eu tenho que ver quanto eu tenho ai para não vamos negociar isso depois é beleza beleza tô nervoso agora mas é pô mas tá mal que essa do ninguém queria essa cara da juventus então eu tava vendo então aí aí os caras falaram que rolou uma parada meio que assim tipo ninguém nunca compra essa e aí quando e nunca sai aí quando alguém comprou saiu e fui eu é porque normalmente ela vai para ela ela fica em filha né divide por 10 e aí divide o preço mas cara não reparei que era você com a bizarro cara pô você não tem jeito abençoado mas eu acho que é se bobear mais cara tem que ver como é que ela vem mas Cristiano Ronaldo é muito caro pô é muito caro que isso acho que tem que falar com o cara lá pô estourou a boca eu vou eu vou mandar é melhor mandar ele para ele passar o código né eu não sei nem como recebe eu não sei se a panini eu não sei se a panini aceita resgatar aqui mas ele manda pois e esse cara aí é o é o gaulês das cartas o cara é lendário ele faz isso há muito tempo então não tem tô safe né eu não e você ainda pode você ainda pode pedir para avaliar a tua carta né porque se ela vir a nota 10 nossa ela ainda fica mais cara ainda eu posso trocar uma ideia com ele pedir para ele receber a carta lá avaliar e depois me mandar pode pode ele só manda para a psa aí né que é um órgão lá um tudo a respeito né para mandar para um órgão e aí volta o órgão para você tá aí volta o negócio lá cara aí sim velho eu acho que vale eu vou fazer esse negócio aí aí quando chegar aqui a gente negocia ela velho nossa senhora aí eu vou com a novidade de hoje hoje se prepara galera que eu vou tacar a ad na live pode comparecer lá que hoje vai começar a saga tamo junto viu casal um beijo um beijo valeu tamo junto caralho o apocão velho o que que aconteceu é porra cara acredita em mim caralho eu tô falando porra o feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de csgo lá você consegue comercializar as suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas participe já é totalmente gratuito